Olá pessoal, aqui é a Glauça do canal Alegria Literária e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 indicações de livros que fazem chorar. Eu não tenho costume de chorar com as leituras dos livros, por mais emocionantes que eles sejam, eu me emociono se os olhos enchem de lágrimas, mas literalmente nunca cheguei a chorar. Eu vou trazer para vocês 5 livros que emocionam mesmo profundamente e espero que vocês gostem das minhas indicações. O primeiro livro que eu vou trazer para vocês, ele já é bem conhecido, é A Culpa das Estrelas. Nesse livro vamos conhecer a Hazel Grace e o Augustus Walters. Os dois têm câncer e eles se conhecem em um grupo de apoio para aprender a lidar com a doença. Eles acabam se apaixonando e se envolvendo profundamente, porque a Hazel que levava uma vida vazia, triste, não tinha amigos, ela leva uma bomba de oxigênio naqueles carrinhos de rodinha, onde quer que ela vai, mas ela acaba se envolvendo com o Augustus, ele gosta dela logo à primeira vista, só que eles passam por nós no caso, porque ambos têm câncer, né? E não tem como não se emocionar com essa história. Tem momentos aqui que você se estilhaça junto com o personagem, não tem como não se emocionar. E o final aqui é de abalar as estruturas. Não tem como, na leitura desse livro aqui, não fica vários dias pensativo, reflexivo. É um dos livros mais emocionantes que eu tenho. O próximo livro que eu vou trazer para vocês, eu já falei dele no outro vídeo, mas agora eu vou trazer para vocês entenderem melhor. Que é a Lucila, do José de Alencar. Ele é um clássico, né? Eu comentei com vocês no outro vídeo, que ele trata-se de uma mulher, assim, nós usamos as palavras de hoje, prostituta. Ela sai na noite para poder ganhar a vida, ela tem uma irmãzinha, então para ela poder sustentar a irmãzinha dela, ela se deita com os homens. A gente vai conhecendo a Lucila, a vida dela é muito vazia, muito triste, ela não tem amigos. Naquela época a sociedade era muito interesseira, ia muito pela beleza, pela juventude, por posses. E ela só tem muito, ela realmente tinha uma vida vazia. E ela escondia essa irmã da sociedade. A irmãzinha dela não fazia ideia da profissão que ela exercia. No decorrer do livro a gente vai conhecendo a personagem, a vida dela era muito dura. E o final é chocante mesmo. Apesar de tudo que acontece aqui, a gente vai lendo, a gente sempre espera uma coisa boa. E isso nos impressiona, o final. Esse aqui foi um dos poucos que quase caiu lágrimas nos meus olhos. Foi um dos livros que me marcou, eu já li ali mais uma vez. Porque, por mais que a minha edição é bem velhinha mesmo, tá bem super barato nesse livro, eu não me dispaço, porque eu adoro essa história. E eu recomendo para vocês lerem. A Lucila é um clássico muito gostoso, vale super a pena ler. Agora eu vou trazer para vocês o Extraordinário da J.R. Palácio. Nesse livro a gente vai conhecer o Algui. Um garotinho que ele nasceu com uma deformidade, uma doente, que é uma bem difícil, eu não vou saber dizer para vocês, não da bênção dele. O presidente do bebezinho, ele tem que passar por operações para poder respirar, para poder se alimentar. Porque quando ele era bebê, ele não conseguia nem se alimentar, por sondas. E tinha que passar por várias operações para poder corrigir o rosto dele, o rosto dele é bem deformadinho. A gente chega numa certa idade, a mãe dele vê que ele precisa conhecer o mundo, resolve colocar ele numa escola. E aqui, na escola, ele vai conhecer os amiguinhos, vai sofrer bullying, ele vai passar por muitos momentos difíceis. Vai ter partes da leitura aqui que a gente vai querer abraçar o Algui, vai falar, não, Algui, calma, que tudo vai dar certo. É uma história muito emocionante, de amor, de luta, de coragem. E vai super a pena ler. Esse final também é surpreendente, esse também quase chorei. É maravilhoso esse livro, vai sair filme daqui a uns dias. Estou muito ansiosa para ver a adaptação, que vai ter atores maravilhosos. E quando eu for assistir o filme, eu venho aqui para contar para vocês um pouquinho mais de sonho. O quarto livro que eu vou trazer para vocês é A Esperança, da Susana Collins, da trilogia dos Jogos Vorazes. No livro, começa uma guerra entre os distritos e entre a capital. Então, a história começa a ser bem intensa, não tem mais os jogos. Se antes, no livro 1 e 2, os jogos que valiam vida ou morte, eles levavam a sério, agora o negócio é mais sério ainda. E nessa luta pela sobrevivência, os distritos, eles se deterioram. Tem muitas mortes, muitas separações, a miséria que já era precária. Fica mais ainda. Então, a dor desse livro, as perdas, as lutas que as pessoas enfrentam são muito intensas. Esse livro da saga dos Jogos Vorazes é o mais intenso, o mais doloroso de se ler. Realmente, quem gosta da saga, chegar nessa terceira leitura, não vai passar batido. Vai chorar, vai se emocionar com os personagens, com a Katniss, que é a que mais sofre com tudo. E vocês têm que ler essa saga, vale super a pena. É uma distopia maravilhosa que sai fora do que a gente imagina. O próximo livro que eu vou trazer pra vocês é o Diário de Chamanto, da Ana Monteiro. Esse aqui é um livro nacional, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas eu me surpreendi muito com a leitura. Comprei mais pela capa, que eu achei muito linda. Mas, quando eu terminei a leitura, eu pensei, como assim a autora fez isso com esse final? Como assim? Eu queria mais páginas, eu queria uma continuação. Eu fiquei inconformada. Eu não aceitei esse final, que é um final que eu não me conformo até hoje. Eu queria que a autora fizesse uma continuação, porque ela deixou um final aberto e tem coisas que eu não entendi. E, nesse livro, a Samanta vai narrar o próprio punho, todos os acontecimentos dela, todas as perdas, todas as lutas, a solidão que ela enfrenta. Todas as decisões que ela toma na vida dela, até o desfecho dessa história. Eu indico muito pra vocês comprarem, pra vocês conhecerem a história da Samanta. Vocês vão se emocionar, vão chorar muito com o decorrer da história. Então, é isso, pessoal, que eu escolhi pra vocês. Minhas cinco indicações de livros que fazem chorar, que são muito emocionantes. Não foi intencional, eu escolhi quatro livros azuis. Se vocês gostaram, dê um curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos, comentem, indiquem os livros que eu contei aqui pra vocês. Me sigam nas redes sociais também, pra vocês acompanharem as minhas leituras. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Beijos, tchau, tchau. E nessa corrida do povo... E nessa luta pela sobrevivência de todos os povos... E nessa luta... Não, e nessa corrida pela luta... E nessa luta pela corrida da sobrevivência... Como é que eu falo? E nessa luta pela sobre... Ela até pediu o filme do meado. Nessa corrida da sobrevivência de todos os povos... Ah, 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 ah.